Música 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 É isso aí. A CIDADE NO BRASIL Desafio quem é mais de casal? Quem é mais romântico? Quem é mais ciumento? Quem gasta mais? Quem fica mais tempo no celular? Quem quebra mais a dieta? Quem é mais desorganizado? Quem acorda mais tarde? Quem nunca quer lavar a louça? Quem é mais ciumento? Quem é mais ciumento? Quem é mais ciumento? Quem é mais ciumento? Assim calhado! Uma brinjada com a outra! Ai, ela não! Um, dois, três e já! Não, 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 não! Que isso? Bom dia, bom dia Brincada é o seguinte, ó Tenho aqui 100 reais E aí, quem chegar primeiro Vai ganhar os 100 reais Só que tem que ficar rodando E já Querido terráqueo Não, querido humano Aqui quem fala é ela A espinha Tá passada? Adivinha? Interrogação 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 A Akinase Tá no grau Mami Exclamação 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 Bota o sabonete Limpeza profunda Pra lavar E o Akinase gel Pra secar Um beijo Akinéicos Até lá Espinha Tr Io É É Ir Amém ... O que é isso? Mas, bro, eu não acho que é uma brincadeira mais.